Tchau. Não sei, cara. É porque eles gostam de fazer isso, né? É. Vocês têm uma tradição de... É Sheila Brooks. É. Cara, eu gosto muito dos Irmãos Coen. Todos os filmes deles, eu... Sempre tem alguma coisa que eu gosto. Os caras são bons. Eu gosto. Eu gosto bastante. Eles fazem cinema mesmo. Não fazem... É, porque esse filme é um homenagem ao cinema. Total, cara. O filme é total homenagem ao cinema. O Josh Brody, ele faz o... O resolvedor de problemas do estúdio. Ele é tipo o gerente. É o cara que vai resolver problemas de... Relações públicas do estúdio. O problema do ator que ficou bêbado e caiu na sarjeta e não pode sair na imprensa. É o problema da atriz que tá grávida e é solteira e na... E o filme se passa e fica... Em 1950, em 1940. Entre 40 e 50. Acredito que logo depois da Segunda Guerra. Talvez em 1955, alguma coisa assim. É, porque mexe com o negócio até com... É, não fala. Não vou falar. Não fala porque estraga. É, pois é. Mas eu acredito que deve ser em 1950. E tem o George Clooney. Que seria o grande astro, né? Que é o grande astro do estúdio. Que é sequestrado. Da forma mais tosca possível. Pontualmente. Só naquela época. Ai, cara. E aí... Começam a se desenrolar várias coisas. Enrolar coisas em relação a isso. Você, o cara do estúdio, os atores... Outros atores do estúdio também, outros personagens e tudo. Tentando descobrir quem sequestrou, de onde sequestrou, pra onde foi. O que querem, o que não querem. É uma comédia que não é daquela comédia escrachada. Não, não é mesmo. É uma comédia de situações e... Muitos diálogos, né? Tem muito diálogo. O filme é totalmente diálogo. Extremamente bem dirigido. Porque ele brinca o tempo todo com a metalinguagem do cinema. É. Isso é. Tá o tempo todo brincando com o cinema que era feito nessa época que era de ouro do cinema. Ao mesmo tempo que você tá assistindo um filme meio noir de investigação e meio bem comédia. Tem cenas, assim, hilárias. Tem umas cenas hilárias. Ao mesmo tempo você tá vendo homenagem a musicais, homenagem àqueles... Faroeste. Faroeste. O filme daqueles de dança na água. Você tem homenagem a... Até uma homenagem, cara, a Carmen Miranda. É mesmo. Fizeram também. Tem referência a Carmen Miranda, que eu achei sensacional, cara. Falei, puxa, que maneiro, velho. É uma ode ao cinema clássico. E o filme em si, ele segue muito o padrão do filme clássico. Ele não é um filme que tem pressa de acontecer. Ele vai devagar. Ele vai na dele. E vai acontecendo. Então, pro público de hoje, talvez vá achar o filme bastante lento. Não é filme pro público de hoje. Não é filme pra qualquer um. Se você é o espectador casual de cinema, eu já digo aqui. Não vá, porque você não vai gostar. Agora, se você é amante do cinema, amante de filmes dessa época, é impossível você não se divertir. É impossível você achar mais ou menos. O filme não tem uma história fantástica, estrambótica. Não tem. A história é boba. É uma história simples, entendeu? Mas ela é recheada de coisinhas que deixam, assim, tudo, pra quem gosta de cinema clássico, muito legal. Muito legal mesmo. Mas, fica aí a dica. Se você é espectador comum, se você é um espectador que, olha, eu vou no cinema só pra me divertir, ou pra jogar pipoca pra cima, eu quero ver explosão, eu quero ver... Passa, cara. Vai pra outro. Tem um monte de outros filmes aí que são mais a tua cara. Agora, se você é uma pessoa que gosta de cinema, de aula de cinema, esse é o filme pra você. O filme é recheado de atores grandes fazendo pontas ridículas, cara. E até atores que a gente não vê há muito tempo. Atores que a gente não vê há muito tempo. Highlander. Lembra de Highlander? Highlander tá fazendo 30 anos, meu tio. 30 anos, né? 30 anos. É de 86 mesmo. E eu tenho certeza de que os irmãos Coen amam Highlander. Porque eles botaram os dois atores principais do filme aqui, cara. E eu fiquei assim... Meu Deus! Como eles estão velhos! Mas é maneiro, é maneiro. Os dois estão ali, é muito divertido a participação deles. Tem participação do Jonah Hill, que aparece 3 minutos de cena. É, por aí. O Channing Tatum tá incrível nesse filme, cara. Velho, também aparece rápido, mas ele tá... Aparece rápido, mas é fundamental pra trama. Com certeza. O Channing Tatum merecia alguma coisa pra esse filme, cara. É mesmo. Merece meu respeito. A última cena dele... A última cena dele é incrível, cara. É incrível. A Scarlett Johansson, que tá fazendo um papel completamente diferente. Tem o Ralph Fiennes, a Tilda Swinton faz duas personagens. É muito maneiro. Tem a Frances McDormand, que também faz uma ponta de 3 minutos. Parece uma reunião de amigos, sabe? É estilo aquele filme do Wes Anderson. É. Né? É. É nesse estilo. Exatamente. Seu irmão já tá famoso pra fazer um minuto de cena. Exatamente. Porque gostam de trabalhar com esses diretores, né? Assim, de repente o cara fala, ah não, eu preciso fazer um filme dos irmãos Coen. O próximo que você conseguir, você me bota... Eu faço nem que seja uma ponta. Foi isso que o cara falou, né? Vale a pena? Eu dou um 3. Eu acho que vale a pena e eu dou um 3,75. E o filme estreia é dia 14 de abril.